Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindos a mais um encontro de reflexão e aprofundamento. Trouxemos para a nossa pauta hoje um assunto que pode parecer distante geograficamente, mas que exige a nossa compreensão. A recente escalada de violência entre Israel e o Hamas, o grupo extremista que controla a faixa de Gaza, atraiu novamente as atenções do mundo para um conflito que se arrasta por décadas. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, cerca de 240 pessoas morreram durante o conflito, a maioria palestinos. Dentre esses estão 65 crianças. A ONU também estima que 52 mil palestinos foram deslocados após os ataques aéreos destruírem ou danificarem cerca de 450 edifícios na faixa de Gaza. Entre esses prédios estavam seis hospitais e nove centros de saúde primários, bem como uma usina de dessalinização, afetando acesso a água potável para cerca de 250 mil pessoas. Este foi o embate mais intenso dos últimos sete anos entre Israel e a Palestina, desde que estiveram em guerra em 2014, e o episódio mais recente de um conflito que já dura mais de meio século. E para nos ajudar a compreender melhor os conflitos, as relações entre Israel e Palestina, eu recebo de forma remota o diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, Michel Guerma, a quem eu acolho e desde já agradeço a participação. Bem-vindo, Michel. Bem-vindo, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Já já nós vamos conversar sobre essa premissa que eu já apresentei aqui no início, mas antes eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer a você que é membro da família dos filhos do Pai Eterno, você que é um devoto evangelizador, você que com o seu sim ajuda a levar a tantos lares este projeto de evangelização no nosso Brasil. Muito obrigado. E você que ainda não faz parte, pode também se cadastrar por meio do nosso telefone, que também é o WhatsApp, 62-3506-9800, ou ainda acessando o nosso portal na internet, paieterno.com. Desde já, seja bem-vinda, seja bem-vindo então ao nosso programa. Vamos lá então acompanhar um pouquinho nessa conversa, compreender um pouco. Eu dei aqui uma premissa a partir dos episódios recentes que tivemos no mês de maio, acompanhamos pelos noticiários, mas eu gostaria, Michel, que você começasse falando um pouco para nós, para ajudar quem está em casa a entender qual a origem dos conflitos dessa região de Israel e Palestina. Às vezes podem parecer situações muito distantes de nós por estarmos aqui na América, mas dentro do contexto globalizado, e isso nos coloca todos muito próximos, todos sofremos também as interferências dessa situação conflituosa. Então, comente para nós um pouco, por gentileza. Então, o que a gente costuma dizer é que é um conflito dos mais complexos, um conflito dos mais difíceis de ser entendido por conta dele possuir várias referências, que sem elas a gente parece entender, a gente parece construir uma percepção completa, mas a gente não sai da espuma da onda, da espuma do mar. Em última instância, isso é um conflito entre dois povos que acreditam que aquele território pertence a cada um deles. Eu acho que esse é o ponto fundamental. A Eretz Israel ou a Palestina, a terra santa para os cristãos, é percebida por palestinos como uma terra onde eles são originários e por judeus de uma terra onde eles são originários. E eu costumo dizer que esse é um conflito difícil de ser analisado, complexo de ser analisado, porque é um conflito em que os dois lados têm razão. Esse conflito é efetivamente o conflito entre o justo e o justo. Tanto palestinos quanto judeus têm o direito àquele território. Olha aí, o professor Michel Guerma traz para nós então um pouco dessa referência de Israel e Palestina para a gente compreender essa situação complexa que, é como ele mesmo disse, dois povos que acreditam ser aquele o seu território. Nesse complexo, nesse emaranhado também, e de dois justos, existe algo que pesa mais? São motivações histórico-políticas? Porque se nós olharmos, por exemplo, no século passado, nós vamos ter o processo de configuração do Estado de Israel. Mas também existem questões religiosas e que remontam a tempos bem anteriores, inclusive da Sagrada Escritura. Há alguma que pesa mais do que a outra? Eu costumo dizer que o problema de se estudar o nacionalismo é que os nacionalismos são sempre fenômenos muito recentes e que usam nas suas justificações teóricas, ideológicas, referências muito antigas. Não se pode falar sobre nacionalismo palestino no século I da Era Comuna. E não se pode falar sobre nacionalismo israelense no século, sei lá, III a.C. Isso não faz sentido. Mas na construção de uma narrativa histórica, na construção de uma narrativa de memória, utilizando referências religiosas e teológicas, tanto árabes, palestinos, muçulmanos e cristãos, quanto israelenses, sionistas e judeus, percebem essas referências antigas como referências que justificam o nacionalismo. O jogo é o seguinte, é entender que essas referências que mobilizam, que promovem realidade, que promovem guerras e paz, são referências, produtos de uma narrativa histórica formada por aqueles que acreditam nela. Então, se eu disser que não, que não há sentido em dizer que, por exemplo, Jesus Cristo, Issa, era palestino, ou que não há sentido em dizer que Jerusalém sempre foi a capital do Estado judeu, eu posso dizer isso entre os meus, entre estudiosos. Agora, efetivamente, são essas referências que, para a ciência historiográfica, podem parecer fora de contexto, que mobilizam milhões de pessoas mundo afora em nome de uma perspectiva palestina ou sionista, dependendo de onde você vê. Ou seja, para terminar, respondendo rapidamente o que você perguntou, não, nenhuma das referências é mais importante do que a outra. O que a gente tem que entender é que as narrativas são fundamentais na construção dessa identidade. É importante a gente perceber o que o Michel traz para nós, porque, às vezes, nós queremos explicar ou entender as coisas de maneira muito cartesiana, de sim ou não, de dividir, e aí o texto fora do contexto vira pretexto, especialmente quando nós estamos diante de uma realidade que não é culturalmente, politicamente, socialmente similar à nossa, tem as suas peculiaridades. E é aqui que nós queremos lançar o olhar nesse ponto 3 sobre os conflitos entre Israel e Palestina. Nós sabemos que nessa região estão as principais religiões monoteístas, o berço das principais religiões. E nós, como cristãos, também ouviremos aqui neste programa algumas vozes de quem está naquela região, que conhece e que também tem as suas motivações para ali estar. E a primeira participação que nós temos hoje é do padre David Neuhaus, superior da Comunidade Jesuíta da Terra Santa. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Hoje reuniram-se aqui todos os diferentes ambientes nos quais os cristãos estão inseridos. Uma fantástica realidade da nossa igreja. Temos cristãos que são árabes palestinos, temos paroquianos cristãos em Gaza, temos paróquias cristãs em todo o mundo árabe, aqui na Palestina, em Israel, e depois temos a presença de cristãos de expressão judaica, pequenas comunidades espalhadas em grandes cidades israelenses, cristãos que falam hebraico e que falam a linguagem do amor, do perdão, da reconciliação, de diálogo em hebraico. Nós ouvimos, então, a fala do padre David Neuhaus, jesuíta, em meio a uma celebração religiosa no mês passado. E, Michel, gostaria de destacar aqui especialmente o final da fala dele, em que ele traz da linguagem do amor, do perdão, da reconciliação e do diálogo. Nós que estamos, cá do outro lado, marcados por uma cultura ocidental, às vezes parece que não enxergamos possibilidades ou perspectivas de diálogo entre as nações. Às vezes até entre nós mesmos, por exemplo, aqui no Brasil, não percebemos, quiçá naquela região. Essa é uma percepção que também é sentida por vocês estudiosos dessa relação Brasil-Israel e também do Oriente Médio? É, a gente acredita, é que eu estou falando como historiador que sou, que a única possibilidade de saída de conflitos sangrentos e complexos como esse não é somente o debate sobre territorialidade, sobre direito ao Estado, sobre centímetros de terra para lá ou centímetros de terra para cá. A gente acredita que para sair dessa situação, que é uma situação difícil, é preciso efetivamente uma justiça de transição. É preciso a transição de um lugar para outro. É preciso reconhecimento da alteridade, reconhecimento da dor do outro, ressarcimento pelas perdas que o outro teve e a construção de uma ponte na possibilidade de conviver junto com o outro. Se a gente não entende isso, que no cristianismo ou em outras fés religiosas, como o próprio judaísmo se chama de linguagem do perdão, a gente não consegue sair desse labirinto, que é um labirinto que parece apontar para centímetros e quilômetros. Mas o que a gente tenta falar, nós historiadores da conciliação, é que devemos nos preocupar mais com os corações e com os olhares. Na frase de Levinas, o olhar do outro que percebe a alteridade e a humanidade. Palestinos e israelenses acreditam profundamente nas suas verdades, mas ambos têm que acreditar também que a verdade do outro é possível de coexistir com a sua verdade, senão a gente não chega a lugar algum. Você toca numa questão interessante, importante para nós, que é que a saída não é só a territorialidade, que às vezes nós queremos definir ou olhar para a situação apenas do ponto de vista territorial. Volta e meia nós temos a ocupação de territórios e que são como estopim para novos conflitos. Mesmo que a saída não seja só a territorialidade, e você disse também na sua primeira participação que nós estamos aqui olhando uma situação de dois justos, é viável que haja o compartilhamento de territórios às duas comunidades, como para que, por exemplo, vivam em áreas comuns? Uma das situações mais complexas desse conflito é Jerusalém. Jerusalém é uma cidade cuja possibilidade de dividi-la é sempre considerada uma possibilidade duvidosa por grandes especialistas da cidade. Dividir Jerusalém significa dividir um corpo, dividir Jerusalém significa dividir uma entidade que se vê una. Então Jerusalém, por exemplo, é uma alternativa à paz de Jerusalém, que é a paz mais difícil de todas no conflito palestino-israelense, é o compartilhamento de uma cidade para dois povos, uma cidade capital de dois estados. E aqui a gente teria um compartilhamento desse território, de Jerusalém, em dois estados, que seriam dois estados, um árabe e um judaico, um palestino-israelense, o Jerusalém servindo de ponte entre essas duas nações. E agora nós vamos conferir mais uma sonora, mais uma participação do patriarca latino de Jerusalém, aquele que está ali em nome como um delegado, um enviado do Papa Francisco, da Igreja Católica, e ele também traz, nós teremos outras participações aqui, um pouco desse cenário que vivemos recentemente. Então vamos conferir a fala de Dom Pierre Batista Pizzabala. O que estamos vivendo nesses dias é terrível, mas é consequência de um longo período da política do desprezo. Não há direitos iguais para todos, há cidadãos das classes A e B, e vemos isso claramente no dia a dia. Direitos, empregos e assentamentos negados, coisas que já sabemos e estamos cansados de repetir. Mas, infelizmente, essa é a vida cotidiana. Dom Pizzabala fala aqui de uma situação social e que atinge diretamente a todos, independente se são cristãos, se são judeus ou qualquer outra fé que seja professada naquele território. A política do desprezo, a consequência da política do desprezo. E quando nós olhamos para essa realidade, Michel, nós, às vezes, podemos ser tentados a pensar em uma atitude colonialista de países ou de entidades para ajudar nessa situação, nesse debate. Quem tem autoridade para mediar um debate entre essas duas nações, entre esses povos? Nós vimos agora, recentemente, diante dos últimos conflitos, o protagonismo do Egito, ali ajudando na mediação. Seria um único país ou teríamos mais atores que poderiam ajudar a diminuir essa tensão? É muito forte o que o patriarca acabou de falar. A ideia da política do desprezo é uma ideia que resolve várias questões de lado a lado e que a gente, às vezes, deixa passar. A noção do olhar, a noção da importância, a noção da percepção da alteridade é fundamental para que a gente não chegue nisso que ele chamou de política do desprezo. A ferida dos dois lados é muito marcada. Os dois lados estão muito feridos, muito machucados. E a ideia de que qualquer referência em relação ao outro pode ser, na verdade, uma ofensa é fundamental. Então, eu fico pensando nessa sua pergunta. Em alguns momentos, eu preciso mediação sobre o risco desses lados não poderem se encontrar. As mediações, efetivamente, não podem ser mediações levadas a cabo por interesses econômicos, imperialistas. Isso é muito perigoso, porque isso acaba produzindo outros conflitos. O Egito, por ser um país da região, um país que tem interesses em que o conflito não se expanda, é, por exemplo, um país importante para isso. A ideia de que o Egito não tem interesses econômicos, mas tem interesse da pacificação da região. Agora, é claro que o ideal fosse que as organizações internacionais, as Nações Unidas, a Unesco, referências da internacionalização das relações pudessem ajudar também nesse processo, o que é muito difícil ultimamente. Mas a gente tem que saber que a alternativa a isso pode ser muito pior. Então, é claro que o Egito é uma alternativa surpreendente, inclusive, ele não estava tendo uma posição tão pungente. E agora, nessa semana, o ministro das Nações Exteriores esteve em Israel, esteve em Ramallah, esteve em Gaza, isso é fundamental. Mas não se esquecendo que isso tudo só é preciso porque as Nações Unidas não conseguiram entrar de maneira prioritária nesse conflito, o que é uma pena. Dentro desse contexto que a gente traz aí, trouxemos o Egito, falamos, acho que todos esperam um olhar também sobre a figura ou o protagonismo norte-americano. O mundo todo se baliza um pouco pelo que os Estados Unidos fazem ou pela forma como eles agem. Nós estamos contemplando o início de um novo governo, ou uma nova era nos Estados Unidos com o presidente Joe Biden. Já há sinalizações de uma mudança da forma como os Estados Unidos se relacionam também com a região, com Israel, com a Palestina? Tem uma questão aqui fundamental que a gente às vezes olha e pergunta da parte do conflito. São duas partes, três partes, etc. No caso de Trump, a gente não tinha três partes no conflito. A gente tinha duas partes do conflito, que era a parte de Bibi Netanyahu e Donald Trump. E aí os outros lados do conflito, que eram a sociedade israelense, os palestinos, etc. ficavam refém de uma política e uma política autorreferida, autocentrada. Isso é muito importante. Isso tem consequências. Talvez as consequências a gente viu agora no último confronto entre Israel e o Hamas. O que acontece agora com a eleição de Biden e com as mudanças que parecem vão ocorrer em Israel é que efetivamente você começa a perceber lados do conflito. Você tem Biden que está negociando, percebendo a existência dos palestinos, o que é importante, os palestinos existem. Há que se considerar, ao mesmo tempo que ele não joga por terra as demandas dos israelenses. Assim como exemplo, a ideia de que o Hamas bombardeia áreas absolutamente residenciais e civis. Isso é importante perceber. Ou seja, você não precisa ter um lado no conflito para entender que é possível fazer mediações. O que parece mostrar Biden é que ele está disposto a entender a dor dos palestinos, a necessidade premente dos palestinos de enxergar o acordo sem abrir mão das referências israelenses. Aqui a gente tem o mediador. Olha, é importante a contextualização que nós estamos tendo no nosso ponto 3 de hoje sobre os conflitos entre Israel e Palestina com Michel Guerma do Instituto Brasil-Israel, nos ajudando a compreender também essa realidade. E agora nós vamos ouvir mais uma vez o patriarca latino de Jerusalém, Dom Pierre Batista Pizzabala. Apesar de tudo isso, nós somos creadores, especialmente nós cristãos, creadores. Apesar de tudo isso, nós cristãos que celebramos a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor e recebemos o Espírito Santo, devemos acreditar que nada é impossível para Deus. Estamos aqui para construir uma sociedade onde o amor, o respeito mútuo e a compreensão sejam a base. Essa é a nossa primeira vocação como cristãos da Terra Santa. O patriarca traz aqui uma fala partindo do contexto religioso também que vivemos recentemente com a celebração da Páscoa, e assim nós temos ali também uma presença dos franciscanos cuidando do patrimônio religioso também, das celebrações cristãs na Terra Santa, e ele traz aqui, estamos aqui para construir uma sociedade onde o amor, o respeito mútuo e a compreensão sejam a base. Michel, amor, respeito mútuo e compreensão como base para essa nova sociedade. Isso parte de quem? Parte da construção em conjunto. muito, né? Eu acho que o nosso grande desafio, e aqui eu estou me referindo a israelenses e palestinos, é transformar essas referências que são também religiosas em referências da laicidade, em referências da construção de estados seculares que não precisam passar exclusivamente por referências religiosas, mas que podem utilizá-las, não é? Eu acho que a percepção mútua da justiça é parte de um processo que vai levar à possibilidade de construção de dois estados em paz e justiça vivendo lado a lado com colaboração e cooperação. Eu costumo dizer que em alguns momentos a gente já viu situações muito graves, de muita violência em Israel e na Palestina e que eram superadas de maneira quase automática por situações de diálogo, cooperação e colaboração. Eu sei que às vezes a impressão que dá é que tudo é impossível, mas realmente a violência produz uma perspectiva muito cruel, mas a paz, e a paz ativa, a paz do diálogo produz também uma regeneração muito potente. Quando a paz começa a acontecer, quando o diálogo começa a surgir, quando a percepção da autoridade começa a ser algo construído em conjunto, você começa a perceber que essas dimensões de violência passam a ser passado. O problema é quando o passado não passa. O que a gente tem que fazer na construção de um futuro em conjunto é definir que o passado passa e que o futuro nos diz mais respeito do que somente o passado. Que o passado seja uma espécie de luz para o caminho que vai a seguir, mas que não nos apague a visão, que a gente não fique olhando somente para ele. Que o passado passe. E essa noção que o Michel traz vale não somente para a relação entre Israel e Palestina, mas para todos nós, até para as nações que vivem com uma paz mais constante. A relação temporal nos ajuda a compreender e a superar esses conflitos. O senhor falou de uma questão importante, um conceito de justiça, a percepção da justiça para que a gente tenha dois povos, duas nações ali caminhando lado a lado. Nós já estamos partindo para o final do nosso programa, da nossa reflexão e eu quero, nessa última pergunta, evocar um dos maiores nomes da literatura israelense, Amor Isoz, que faleceu em 2018 e costumava afirmar que no caso de Israel e Palestina os dois lados estavam certos, como você mesmo mencionou. E a solução para o caso seria a criação de dois estados que com o tempo poderiam se converter numa espécie de federação, assim como a União Europeia, trazendo para um modelo que já é conhecido. Esse poderia ser um caminho viável? Já abrindo essa pergunta para você e também para as suas considerações finais acerca do tema. É, para pessoas como eu que conhecem relativamente bem as duas sociedades aparecidas israelense, eu tenho que dizer que elas são muito mais parecidas do que diferentes. As diferenças estão nos detalhes, as percepções de mundo de cada uma delas é muito parecida com a da outra, e são sociedades que se percebem como sociedades do exílio, da diáspora, do sofrimento, da ruptura. Não dá para entender o israelense que vive, o judeu que vive em Israel sem entender de onde essas referências que ele tem de medo, de desespero, de dor profunda, dor geracional, existem no seu corpo, tal qual o palestino. O que eu acho é que, tal qual a Moisés falou, é fundamental entender que não há lado errado nesse conflito, que os dois lados têm justeza histórica e devem conseguir uma saída efetiva para as suas questões, que isso só vai acontecer com diálogo, conciliação e ressarcimento. Nesse sentido, é claro que a primeira alternativa vai ser a alternativa de dois estados, um estado palestino, um estado israelense, um estado judeu-israelense vivendo lado a lado. E a outra alternativa deve ser, como qualquer outra alternativa de nacionalismos não excludentes, é da construção de uma federação. Eu acho que isso é possível. Para esse passo, lá na frente, a gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é a reconciliação entre árabes judeus, entre israelenses e palestinos e a construção de uma paz justa e duradoura, onde a dor e o medo sejam substituídos pela confiança e pela colaboração. É absolutamente possível. E estamos muito mais próximos disso do que os pessimistas acham. Olha aí, nossa conversa de hoje sobre os conflitos, compreendendo um pouco do contexto das relações entre Israel e Palestina, para encerrar a nossa fala. Vamos ouvir mais uma vez Dom Pierre Batista Pitzabala, patriarca latino de Jerusalém, para concluir essa nossa reflexão. Nós líderes religiosos, não apenas cristãos, mas também muçulmanos e judeus, devemos ensinar o respeito mútuo, mesmo que sejam diferentes de nós. Os líderes políticos devem parar de falar contra os outros e construir uma sociedade onde todos tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Uma sociedade onde todos tenham os mesmos direitos, os mesmos deveres. Nós vamos chegando ao fim do nosso ponto 3 e agora é o momento da nossa conclusão, de trazermos aqui os principais pontos dessa conversa com Michel Guerma, diretor acadêmico do Instituto Brasil e Israel. O que é importante, o que é preciso para nós olharmos para essa realidade conflituosa, mas não julgar como um certo e um errado? Não. Nós temos aqui dois lados certos, dois justos, não há um lado errado. Para superar o conflito, o que é preciso? Diálogo, reconciliação, ressarcimento. É preciso também buscar a justiça, reconhecer, entender a dor do outro na busca, na construção de uma paz ativa e que se constrói com alteridade. Agradeço imensamente Michel Guerma, diretor acadêmico do Instituto Brasil e Israel, pela colaboração, pela ajuda e pela iluminação também nessa situação e trazemos uma inspiração do Papa Francisco para nós hoje na sua recente encíclica Fratelli Tutti, quando ele evoca que somos todos irmãos. O Papa nos diz o seguinte, desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Entre todos. Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Que este seja o nosso sonho, o sonho para Israel, o sonho para a Palestina, o sonho para toda a humanidade. Obrigado pela sua companhia em mais 1.3 e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto